lembra daquele caminhãozinho? o chopp em 1951? pois é, ele sofreu um pequeno acidente e está de volta aqui na minha mão parece que um cliente teve um pouco mais de curiosidade quanto a essa peça e ele acabou caindo no chão e aí ficou desse jeito aliás, acho que esse é o segundo tombo que ele leva, ele já esteve aqui antes para fazer um concertinho bom, nesse reparo eu vou aproveitar e refazer aqui o polimento dele é mais uma limpeza, aqui por exemplo eu estou só dando um reforço na cola do banco, que o banco pulou fora da cabine e aqui vamos começar, eu vou começar esse polimento fazendo uma limpeza nos vidrinhos internamente esse produto, o alto brilho, ele é muito bom para fazer esse tipo de limpeza de coisas que já foram polidas e além dele limpar, ele devolve aquele brilho, devolve aquela translucidez que já existia no plásticozinho aí eu preferi fazer essa limpeza interna nos vidros e depois eu passei esse produto externamente para dar aquela puxada de volta, para dar aquela sensação de que, para dar aquela sensação da tinta nova, polida ele, o alto brilho, ele consegue resgatar isso para você Música Música A gente passa o alto brilho por fora também e pronto, uma vez tudo limpo, vamos para a próxima fase Antes de começar a cortar as madeiras, eu vou dar um retoque na cor aqui porque quando eu colhei essa parte da madeira que tinha saído de volta, ela repuxou a tinta que já estava isso aqui, esse pedaço, você lembra bem, isso é tudo em PVC e naquele pedacinho ali saiu, e as madeirinhas eu repus com um pinho, né aquele pinhozinho das espátulas que os dentistas têm, que os médicos usam Música 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 Uma vez cortada todas as barrinhas que eu precisava, eu vou dar uma dica aqui Quando você tem uma coisa muito pequenininha para colar e tem que ficar ali segurando eu estou usando o imã, aquele imã que é mais fortezinho Música 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 Ele é quase como uma terceira mão, você pode ajustar a parte de cola que você quer Deixa ela pressionando com os imãs, enquanto você está livre para ir fazendo outra coisa que às vezes você fica ali 5 minutos, 4 minutos Como o imã está mantendo pressionado essas peças, aí você pode dar aquele reforço de cola nas partes externas, para ter certeza que a colagem vai ficar bem firme Música Bom, basicamente agora é só alinhar todas as barras com o mesmo tamanho usar uma quantidade mínima de cola para que ela não manche a tinta que já existe basicamente é só daquela sujeirinha nas laterais, nas bordas e a montagem, recolocar os pneus de volta no lugar aqui não tem mais mistério o que me interessou mostrar foi a ideia do imã que ele pode ser um bom aliado na hora das colagens e está aqui a nossa peça de volta completamente montada, limpa, polida prontinho para voltar para a prateleira do chope um abração, mano, até domingo, se Deus quiser Música 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 Música